Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, discutindo esse turbilhão que foi essa semana aí com manifestações, com votações e aprovações no Congresso Nacional, de projetos importantes. Vamos ver o que está chegando aqui. Eu fiz uma pergunta o seguinte, né? O governo de São Paulo promete economizar nos próximos dois anos 350 milhões de reais. E Santa Catarina tem gordura para queimar? O Marcos, em Florianópolis, por telefone, diz assim, eu quero saber quando vão acabar com as secretarias regionais. Sempre vem essa pergunta aqui. Que foram criadas no Estado e que servem de cabir de emprego, diz aqui o Marcos. O que o senhor acha, deputado? Olha, o mal desse país é a centralização. Hoje, dois terços de toda a arrecadação está no governo federal. Eu acho que até eu que sou da base do governo, votei na Dilma, no Michel, mas não sei se é o papel da presidência da República agora distribuindo patrola, areta escavadeira, caminhão, para os municípios. Eu acho que eles iriam rediscutir um pacto federativo e descentralizar mais recursos. Então, o projeto, quando o Luiz Henrique criou esse projeto, da descentralização, é para estar mais perto. Porque uma obra que é licitada lá no município, ela custa sempre mais barata. Uma obra que tu faz lá uma licitação, por exemplo, para a pavimentação, com 400 mil reais, o município faz um quilômetro de asfalto. Hoje, eu posso dar exemplos aí que custam mais do que um milhão. Então, quanto mais perto. Então, tem jeito. A descentralização, ela é viável. Eu posso dar um exemplo aqui. Só como é a CODESC, ela custa mais do que as 36 secretarias regionais. Então, não é as secretarias regionais que é o problema, não significa praticamente nada. Porque a maioria dos funcionários já são efetivos, são gente que já trabalha no Estado. Os gerentes, um é efetivo na educação, o outro é da área da saúde. Então, isso aí é um discurso muito fácil. Mas eu defendo a descentralização. Pena que não avançou a descentralização. Tivesse continuado o projeto do Luiz Henrique, nós devíamos descentralizar o orçamento também. Lá, para as regionais. Eu tenho certeza que nós íamos ter muito mais economia. Mas hoje é tudo centralizado. O exemplo que deu agora há pouco é comprar o governo federal, compraram geladeira. Está dando inquérito, está na justiça. Pagaram a geladeira lá a seis mil reais numa escola, que o preço é três mil reais. Quer dizer, quanto mais longe, mais corrupção. Então, eu sou a favor, eu defendo a descentralização. Não é cabida de emprego. Pois é, agora... Eu sou defensor da descentralização e das secretarias regionais. Mas tem que descentralizar também o orçamento. É, mas aí, então, o nosso telespectador não deixa de ter razão. Na realidade, e também o sucesso. Coberto, né? Na realidade, não foi... Foi feito o modelo, mas o modelo não foi pra frente. É como pensar a resolutividade. Não é quanto custa, mas o que ela resolve, de fato. Se ela consegue fazer isso, tem que botar no plano orçamentário. E, de outro caso, se não desconcentrou... Não descentraliza o orçamento, desconcentrou o orçamento. Agora vem 500 milhões pelo BNDES, que os 295 municípios estão recebendo 500 milhões. O mínimo é 700 mil pra cada município. Todos vão receber. E vai ser via BRDE. Por que que não faz através das secretarias regionais? Decentraliza? Uma maneira... Tudo no exemplo só. Não parece que o senhor está dizendo pra nós, que o senhor está desconcentrada, mas não está descentralizada. Inclusive, o Diário Catarinense... Se o objetivo é descentralizar... Não sei se nesse recurso o senhor está falando... Desculpa, professor, só um instantinho, só pra pegar um gancho aqui na fala do deputado. O Diário Catarinense mostrou que dessa verba aí, tem um percentual que é dos deputados. Quer dizer, do que é que eu digo? Os deputados vão decidir onde é que o dinheiro vai ser aplicado. Quer dizer, o critério será político e não técnico. É pra atender a uma base aqui e tal. Não deveria ser realmente a prioridade da comunidade e tal. Uma avaliação técnica, né? Mas é o modelo político que está por trás disso, né? Exatamente. É que você precisa... Vamos analisar o governo Lula. Isso vale pra qualquer governo. Pra qualquer governo, FHC, enfim, qualquer governo. Quer dizer, pra você ganhar a eleição, você precisa de uma ampla coligação. Aí você ganha a eleição, você fica refém desses partidos. Aí tem que lotear cargos... Você tocou num ponto essencial. Nós temos uma constituição de fundo parlamentarista, mas no regime presidencialista. O que acontece? É uma coisa meio esquisita, né? Mas a palavra comum no parlamentarismo é coalizão. Ela não é comum no presidencialismo. Porque os poderes são separados e se respeitam dentro dos seus contrapesos. Só que nós precisamos, no nosso caso presidencialista, de coalizão, que é um efeito parlamentarista. Ora, obviamente, quando você precisa de coalizão, precisa de maioria, precisa de votos. O que está acontecendo é que os parlamentares têm dificuldade de fazer legislação. O executivo manda medidas o tempo inteiro. Para votar, os parlamentares indicam a ocupação de cargo executivo. E quem está fazendo legislação, em boa parte, pelo menos em reforma política, é o judiciário. Lei de fidelidade, que a fidelidade é o mandato, porque se você não tiver mandato e sair do partido, você não perde nada. Você só perde se estiver com mandato. A única punição é porque, finalmente, o mandato pertence não ao eleito, mas ao partido. E isso foi um bom, um grande passo de palidade na nossa política, enfim. Nós conseguimos as leis sobre a possibilidade de candidatura, a ficha limpa, via... Popular. Via popular, mas com resolutividade judiciária. Senão também não sairia com a dificuldade enorme para o Congresso apoiar isso. Com a mudança de um verbo que mudou, deu um debate enorme. E essa semana foi votada só para colocar a PEC 196, que institui o voto aberto para cassação de mandatos. Graças a Deus. A avança, a avança. A avança da admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça, então também vem essa novidade. Com certeza, quem faltou com o decoro parlamentar, ou que tem condenação criminal, então não é só o Donatão aí, como é que é o... Esse é um caso especial. Donatão, né? Esse é um caso especial. Vai ser com o voto aberto. Porque ele já estava condenado. Certo. Usaram o momento para... Esse é o papel difícil de cumprir. Como é que a população brasileira paga o salário e todos os benefícios de um cara desses? Dentro da preocupação, dentro do que ele colocou, vai vir agora que o Executivo, claro, não quer. O projeto mais polêmico que tem lá, e o relator é um colega nosso, o PMDB, vai ser aprovado as emendas impositivas. Porque no orçamento de R$ 2,3 trilhões, R$ 8 bilhões de emendas individuais, que é R$ 15 milhões para cada senador, para cada deputado federal, para atender suas bases, as reivindicações dos prefeitos, vereadores, isso aí representa apenas, não dá 0,5%. Então, para você ter um sistema republicano mesmo, quer dizer, quem é da base do governo libera tudo, quem não é da base não libera, então, vai ser emendas impositivas, isso vai ser votado esse ano ainda. Então, eu acho que vai melhorar a democracia, aí você vai votar de acordo com a sua consciência, não depende, às vezes, isso aí, a maior polêmica vai ser votada nos próximos dias. Essa coisa não merece referendo, por exemplo. Melhora ainda mais a democracia, e eu queria concordar com o senhor deputado, que é mais descentralização. Não é porque as SDRs não funcionam bem que elas são descratáveis, é o contrário, porque daí é como jogar fora a criança na palavra do banho. É a maneira com que está sendo usado, na verdade. Então, porque não deu certo, não, não serve. Não, ela serve. A gente tem que descentralizar. Os municípios têm assumido mais tarefas de gestão pública e têm assumido bem. Na média, fazem muito melhor do que o governo federal, porque estão próximas, porque estão mais sujeitos à pressão. Porque essa questão de análise técnica e política, porque você tem mais chance de ouvir as demandas se você está mais próximo. É, mas... Então, acho que a gente realmente queria concordar. Mas eu que sou do Oeste, nós estamos lá, pelo amor de Deus, gente. Aqui tem duplicação de BR, aqui tem portos, aeroportos. Nós lá estamos no fim do estado da divisca argentina. E nós sustentamos esse estado, o agronegócio, agora exportando carne suína para o Japão. É orgulho, o que sustenta esse país é a produção, é a sonicultura, a avicultura, a boa avicultura de leite, o que mais cresce é mais que o dobro da média nacional. Eu acho que o Oeste de Sanecrede precisa ter o governo mais perto. Nós merecemos pelo aquilo que nós produzimos. De fato, mas a crítica não é pontual. A crítica é de modelo. O patrimonialismo, que é essa forma de pegar o que é público como se fosse privado, ele tem como símbolo principal os cargos comissionados. É, o professor Sérgio aqui comi. Esse é um dos graves problemas. E a SDR, ela tem uma conotação, ela é como se fosse um sinônimo de cargo comissionado. Ela está muito mal explicada. Ela tem uma mistura. Ela precisa ser comunicada. Quer dizer, o nosso drama patrimonialista é ter tanto cargo comissionado para ocupar essas gestões cujas indicações não são técnicas, talvez não precisassem ser técnicas, mas não precisariam ser exatamente políticas. Mas o professor Sérgio está falando, eu fui até mapeando aqui. Ele falou da questão, aí fica tudo misturado, né? A questão poder, política, a gestão, a parte de planejamento mesmo, a questão de administração. E a professora Paula toca numa questão importante. Por que que hoje, se nós formos analisar e pegar os municípios de Santa Catarina, nós já temos um grande número de municípios que as secretarias de administração têm como secretários formadores na área de administração. E em outros, não, na realidade. E aí combina com o que o professor está falando. Na realidade, falta muita análise técnica. Quando o deputado coloca milhões, quem está nos ouvindo, parece que tem milhões no Estado para vir. Mas, assim, quem decide essa aplicabilidade desse dinheiro? É por poder? É pela questão política? É aonde vai aplicar isso? É uma análise técnica? Na realidade, isso não fica bem claro. Porque, quando se coloca, tem 10 milhões para cada um. Vou dar um exemplo, né? Como é que é aplicado? É feito uma análise? Quantas crianças vão ter na escola até 2020? Quantas cadeiras vão precisar? Quanta população? Nós temos um problema seríssimo. Nós falamos do passe-li, falamos do transporte. Nós temos um problema sério de mobilidade. Se o mesmo acabou de colocar, eu vou muito ao oeste. Realmente, a riqueza do oeste, mas olha o problema de escoar a produção do oeste. Sim, a logística, né? É, uma questão de imobilidade. Os municípios estão obrigados, até o ano que vem, a fazer o plano municipal de mobilidade urbana. Esse é um problema seríssimo. Que não é um plano fácil de ser feito. Ninguém fala. O dinheiro não tem para mobilidade, mas todo mundo precisa escoar. Para ter dinheiro para infraestrutura nos municípios, é preciso apresentar o plano municipal de mobilidade urbana. Se não, não vai receber mais. Mas agora, professora, a senhora acha que essa onda de manifestação, ela some no ar ou fica um legado? Fica um formato de fiscalização? Porque se ficar só na base da faixinha, né? É levantada na passeata? Eu não sei se muda muita coisa, né? Eu acho que fica um legado. Não voltamos atrás. Desse ponto, não retrocedemos. Eu acho que isso é uma grande conquista. Agora, claro, a gente agora precisa aperfeiçoar isso. A gente não... Eu concordo contigo. Não é uma crise institucional, no sentido que está tudo perdido. Não acreditamos mais em nada, não. A gente tem aí uma maturidade política. Acho que foi um passo importante. E agora cabe a gente continuar trabalhando. É preciso voltar a valorizar o trabalho bem feito. O trabalho bem feito na política, o trabalho bem feito na educação, na saúde, o trabalho bem feito na gestão. E nas empresas privadas também. A gente tem gordura para queimar também nas empresas privadas. Então, precisa trabalhar melhor. Esse é um ponto. Mas o dia que quebrar uma empresa, ninguém faz uma manifestação para voltar, em geral. Os nossos serviços são caros, de modo geral, no Brasil. É muito caro comparativamente a qualquer país. Hoje está caro no Brasil. Tudo está caro. Então, é um problema de produtividade, de investimento. Então, investimento em infraestrutura. A questão da mobilidade, acho que também é um ponto... A gente... Ninguém aguenta mais. E por isso também isso ficou tão virulento. Porque as pessoas sofrem diariamente nas cidades. Então, acho que a gente precisa, obviamente, você tocou no plano de mobilidade, desincentivar o transporte individual e incentivar o transporte coletivo. E, professora, não é só nas cidades. Quem anda por essa estrada do carátero... Para isso, tem que qualificar, né? Tem que ter conforto, né? O cidadão só vai largar o carro se ele tiver agilidade e conforto. Mas, então, não é só a questão do passe livre. É pensar como é que eu incentivo para as pessoas... Claro, claro, claro. Ou tributação do espaço coletivo, que é o caso europeu, onde você tem espaço coletivo... Mas eu acho também o seguinte, eu acho isso uma sacanagem, para usar um termo, uma sacanagem se você não oferece um transporte coletivo de qualidade. Mas nós temos um... Pô, se não oferece uma alternativa de qualidade, aí eu sou punido por ter carro, me dá um transporte coletivo de qualidade porque eu deixo o meu carro em casa. Claro, claro. Mas, ao mesmo tempo, você tem, assim, foi uma coisa muito importante para o Brasil. De telefério, não tem problema nenhum. Tanto de mão de obra quanto de produção de impostos. Quando você financiar automóveis, o financiamento, as facilidades de conquista de um automóvel são muito melhores do que você comprar um ônibus para a sua frota. Quando você financiar um automóvel, você tem uma tributação anual de imposto de propriedade do veículo. Você tem tributação, pelo menos a cada 24 horas ou 48 horas, sobre combustível, que não é pouco. Então, você gera um sistema de tributação permanente. Foi muito importante para o Brasil, o nosso aumento na escala de impostos não foi uma coisa simples, assim. Uma coisa muito bem planejada, tem engenharia para isso. E aí, professora, tem gente pensando isso dia e noite e tem resolvido esses problemas. A nossa carga tributária, ela não tem aumentado em si. É o volume que tem aumentado em virtude do consumo que também aumentou. E crescemos economicamente. Exatamente. E isso foi importante. Mas, agora, quando você põe uma média, como Florianópolis, Balneário Camboriú e Itajaí, que são cidades que cresceram muito na média de quantidade de automóveis por habitante, sobretudo Balneário Camboriú, que é uma cidade pequena, com muitos automóveis, você começa a criar um conflito de uso de espaço coletivo, que tem que cobrar para isso. Isso é nacional, né? Aí você começa a criar problemas de mobilidade. Porque você vai arrumar o primeiro o quê? A rua, porque é aquilo que move mais. Depois a calçada, que move menos. Mas não é só isso que resolve, né? Mas não é isso que resolve. Agora, como é que você vai criar sistemas, por exemplo, de fluxo exclusivo para ônibus? Se você ocupou as vias, foi produzido para automóveis. Porque, inclusive, o asfalto que é produzido para passar caminhões, toneladas a mais, é muito diferente daquele asfalto para passar um monte de carro. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco, as conclusões. Até já.